Você tá feliz com Jesus? Diga amém Pegue na mão de quem tá do seu lado e fala Pode demorar Falar como o profeta fala, pode demorar Mas o que Deus tem pra tua vida Vai chegar aquele inferno não, viu? Vou te contar o meu testemunho, moço Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho uma missão Canta Pois eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham Contra mim Tem muita, né? E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está Canta Com Jesus Grita, 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 isso, grita, vai, 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 vai Eu olho pra Jesus Nada pode ir Arrepiou já isso aqui Nada pode ir Nada pode ir E com palavras que irão me intimidar E com palavras que irão me intimidar Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Amor de Deus na cruz Silêncio até Grita, 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 que Deus me abandonou Oh, 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 oh Eu vivo pela fé e tenho fé Para entrar para mim é o homem Eu sei, eu sei, eu sei Sei quem é, quem é E essa é a hora E essa é a hora Deus toca Em minha repassão Vida em Deus Tenho força Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Me enviando Qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais chato E toda vez Tanta A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra pé Mesmo assim você tentou mais um momento Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão Pegue na mão de Deus Pegue na mão de quem está do seu lado Entregue o microfone agora Ele vai dizer que você vai ser profeta Não, você vai ser profeta pra quem está do seu lado Pegue na rassérgia Pegue na mão dele Pegue na mão dela Você vai ser profeta pra ele Você vai ser profeta pra ela Não sou eu mais não Canta pra ela ouvir Ninguém é super homem Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros Além do que ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade Pra chegar No ideal O inimigo Luta pra você Sem ela Ele sabe Que você Negou Jesus O peso da tribu A ação não dá Pra comparar Com o peso da glória Que o céu Vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua Ele conhece a flor Se afranqueça O cavalo declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo Para o mundo O seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço De equilíbrio De equilíbrio De equilíbrio De equilíbrio De equilíbrio Abraça quem tá do teu lado, ali vai Socorre essa alma que tá do teu lado Ela tá precisando de ajuda, ela tá precisando de ajuda Bebe, beba a chúria, bebeu por quê? Bebeu por quê, se eu estou Guardando o porquê Por que eu creio nele? Por que ele não, nada não, faga não, é de bater É rota gigante, é o lugar Ele passeia no fogo, caminhando E se não acredita, como a paz, paz Ele ordena, ele levanta, ele vai E quando ele venceu, a sua igreja vencerá Quando ele venceu, sobre a morte triunfou Jesus chegou Poderoso, grande eu sou Ele na raça, ele aqui ó É o escudo, olha o que ele faz, faz dançando Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Quando entra na batalha, tá entrando na batalha de muita gente aqui hoje Ele é Cristo Levanta a sua mão, profeta e diz, vem Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar Deus vai fazer a paz e Cristo enxerga o teu lado Essa pele já não é tua, então, faga não Segura não Não sei Confiar A tua história não vai terminar assim T.M. na Cândara é uma racunha Isso é barulho de culto Isso é barulho de gente que tá sofrendo Mas ainda tem força pra levantar a mão Levanta a sua mão, eu vou profetizar Eu gosto da Bíblia, eu gosto da Bíblia O que diz Apocalipse? Eu gosto Conheço as tuas obras Por isso tenho posto de ti diante de você Uma porta aberta a qual ninguém pode fechar Porque aquilo que Deus abre o nome é o nome da Cândara O clima tá propício pra milagre hoje Vai maior Segura a mão de quem tá do seu lado Isso aqui deixou de ser simplesmente uma igreja e virou um hospital Pastor Sandro, como todo hospital Tem gente aqui que tá na sala vermelha Tem gente aqui que precisa de emergência Falar pra ele Eu cantei essa música uma vez, pastor Sandro E um pastor me chamou no gabinete Na hora da recepção ele falou Nunca mais canta essa música Eu perguntei por quê Ele falou Porque como é que você vai mandar alguém não orar se a Bíblia manda a gente orar sem cessar Eu falei É muito fácil, pastor, falar isso pra quem tá em pé É fácil pedir pra orar quando você tem força pra orar E quando não tem palavra, o que a gente faz? E quando a gente só sabe chorar, o que a gente faz? E quando a dor é tão imensa que a gente não tem força pra nem andar às vezes Nem força pra sair do quarto a gente tem Então pega na mão dele e fala pra ele Tem hora que não dá E quando não der pra cantar Não canta Quando não der pra orar Não ora Mas quando não der pra andar Se arrasta Eu tenho remédio, qual é? Respira É tudo que você precisa fazer Nesse momento Você foi atingido, tá sangrando Tá doendo Minha pastora A senhora pode dar um abraço naquela menina lá sentada lá, Esther E tudo que você precisa fazer Não é apostar É respirar Não larga ele não, não larga ela não Eu já terminei Respira Respira Eu vou atar essa ferida Eu não posso te perder Isso é pra chorar mesmo Eu recebi ordem do general Ele conta com você A gente dá um jeito mais caído Você não vai ficar Ele vê o que eu falei tanta coisa Eu pensei tanta coisa Eu fiz tanta coisa Não me interessa E por que não? Lá vai Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido Que bom soldado Não é Eu sei o seu valor Sei a guerra que enfrentou Eu vou te ajudar a feimar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio Se não precisa provar nada Só faça respirar Tem hora que não dá, não é? Se não der pra cantar Não canta Se não der pra Não ora Se não der pra cantar Se arrasta Só não para de respirar O exército precisa de você Eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco A gente vai Voltar pra casa Quem aplaudiria Davi? Pelo adultério que cometeu É que você só lembra Quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que você só lembra É que você só lembra Quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O nosso momento é o que importa A história A história Poucos se interessam Em saber Jesus sobrou um negócio agora no meu ouvido Hoje alguém falou seu nome Que você só lembra Que você está sofrendo Tanto assim Não tá assim? Coração tá em pedaço Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o caos Açoitado pelos vendavais Chora o peito Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Depois da Cisar Eu vou te levantar Sou teu Deus É só meu nome chamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho Entregue a solidão Mas sou Deus Que tudo pode Tudo em vez Nesse momento Senhor O sorriso Que havia no teu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Terminou Diz que tudo está perdido Vai vivendo Iludido Em fantasia Foi arremessado contra o caos Açoitado pelos vendavais Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Pra gente terminar Você pode cantar comigo Pode Então vai, canta Mas eu sei Diga e diz E diz Filho, vou te socorrer É, do pó e da cinza Eu vou te levantar Sou teu Deus Sou teu Deus É só meu nome chamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho Entregue a solidão Eu sou Deus Que tudo pode Tudo bem Levanta a sua mão Nesse momento Vou abençoar você Pode ser melhor